Diretamente DJ Gouveia, esse é o DJ Gustavo Davi, DJ GFDC da Caixa Pro Mundo porra O Gustavo Davi é esse que comanda a porra toda O Gustavo Davi, DJ GFDC da Caixa Pro Mundo porra Pura de cima do mui, pura de cima do mui, pura de cima do mui, caiu em cima do cogumelo O bode tá te esperando, o bode tá te esperando, vai, desce por cima do cano que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando O Gustavo Davi é esse que comanda a porra toda Pura de cima do mui, 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 caiu em cima do cogumelo O bode tá te esperando, o bode tá te esperando, vai, desce por cima do cano que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando Desce por cima do cano que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando O Gustavo Davi, DJ GFDC da Caixa Pro Mundo porra Uma персонal para você, não vai, desce por cima do cano que eu vou te empurrando, que eu vou te empurrando